Obrigado Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Decorridos cerca de 9 anos sobre a entrega, a entrada em vigor do regime jurídico de segurança contra incêndio em edifícios, o Governo tomou a iniciativa oportuna de apresentar a proposta de Lei 94.13 e que hoje discutimos em plenário. As alterações têm essencialmente como objetivo adaptar o diploma à Lei 4 da descentralização, na medida em que, nos termos do artigo 26º dessa Lei 4, se pretende proceder à descentralização para os municípios da competência para apreciar projetos e medidas de autoprotecção, realizar vistorias, inspeções e fiscalização e a instrução e decisão dos processos sancionatórios a edifícios classificados na categoria de risco reduzido. Ainda que a implementação total das competências atribuídas aos municípios está dependente de credenciação pela Autoridade Nacional de Proteção Civil dos técnicos municipais. Solim-se que as alterações relativas à descentralização destas matérias foram objeto de parecer favorável da Associação Nacional dos Municípios, incluindo a repartição do produto das coimas. Senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei corrige imprecisões detetadas, introduz algumas alterações no conjunto de artigos necessárias para garantir uma maior eficácia jurídica das normas, clarifica conceitos e procede a alguns ajustamentos técnicos pontuais. Por outro lado, é introduzida uma alteração, e que na nossa opinião faz sentido, nas operações urbanísticas de todas as utilizações tipo da categoria de risco reduzido, a aplicação de uma ficha de segurança. Num domínio tão sensível como é a segurança de pessoas e bens, esta proposta de lei merece, obviamente, a nossa aprovação. Em síntese, senhoras e senhores deputados, podemos referir que este diploma, apresentado pelo Governo, descentraliza, simplifica, clarifica e é mais exigente, nomeadamente ao fixar requisitos mais rigorosos aos responsáveis pela elaboração dos projetos de segurança e de medidas de autoprotecção contra incêndios em edifícios e em recintos classificados, como integrando a categoria mais elevada de risco, onde se incluem infraestruturas como escolas, hospitais ou lar de idosos. Reconhecemos que, para além de uma legislação adequada e competente, é necessário a efetiva aplicação de medidas de autoprotecção e a ações de sensibilização públicas, nomeadamente como agir em caso de incêndio em edifícios. A educação para a proteção civil da população e em meio escolar é cada vez mais no operativo. Deverá esse ser também o caminho a seguir. Obrigado. Obrigado, senhora. Obrigado. Obrigado, senhora. Obrigado.